Opa, e aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu chamei dois amigos meus, o Cefim e o Fábio, pra estarem jogando algumas rankings. E bom, o vídeo ficou bem engraçado e bem da hora. E antes do vídeo começar eu queria pedir pra vocês seguirem a gente lá na Twitch. O Cefim e o Fábio fazem live por lá, eles são mais ativos lá e eu também sou mais ativo na Twitch. Eu faço live todos os dias, das 8 da manhã até a tarde. Então vai estar aí no primeiro comentário fixado todas as tweets, tranquilo? E lembrando que lá na minha Twitch rola sorteios mensais aí pros subs, né? Então cola lá, mano, e não esqueçam de comentar alguma sugestão de vídeo. Eu espero que vocês gostem e tamo junto, mano. Até o próximo vídeo, valeu, e fiquem com a gameplay aí, mano, que tá bem criminosa, velho. É o Clatoma e o TTV. Oi. O que tá acontecendo? Não, cara, tô com esse tempo. Aí. O que tá acontecendo? Mano, é doença jogar com vocês, né? Eu perco uns 30 de Ki, olha que eu geralmente já tenho 10. Eu vou? Nossa. Nossa. Ah, mano. Oi, Saiba. Foi bom, foi bom. Ah, mano, não, 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 não. Toma nesse tempo. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Não sei. Não sei o que você... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou To zero, to zero Não, eu peguei o reset Caralho, você é uma puta play, mano Respeque, vem da bola Dá, você é bola Qual seu mera, cara? O Cyber é muito bom, velho E cara bom, mano Cyber, confia Pra mim, mentira Deixa, deixa Mano Cyber pra nada Olha isso Que time bom, velho Meu Deus, Fabio Eu to rodando um pad aqui, eu não peguei ele Para, Cyber Que to fazendo, velho Ah, não sei, não vai sair, velho O que que tá acontecendo? Eu to chorando, cara Para, Cyber Eu fico puto, velho Nossa Que isso, mano Eu ia muito sair Não, 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 não O cara, tá nisso, mano? O cara, ele morre duas vezes, vocês viram? Que cara bom Ai Ah, mano, o Cyber é muito louco, né Caramba, você fingiu roubar pra caralho Mas olha isso Toma Foi roubada do século Nossa, tem um cara aí na Ah, você fingiu, mano Mano, eu vou clipar muito nisso Eu vou clipar, não, eu vou clipar essa porra Clipa? Você vai ver que não tem nada de mais Mano, eu tô gravando aqui, mano É a esquerda Joguei ranked com os nubis e virei o coringa Não para de rir essa porra Agora vamos dar os highlights, só Não tanto não, mano Passa, passe, passe Meu Deus, velho Testei Eu acho que daqui pra mim é quase um pênalti, ó É Caramba, mano Meu monitor tá todo babado, velho É malo Oh, não Ok Fake Nossa Nossa Moleque Nice Cara, que entortou os caras, mano Nossa, os caras Olha Nossa, eu podia vou interrompar Ah, não, dá até pra ir mais uma Aí é a bala Nossa Meu Deus, eu não entendi nada que o cara fez Ups Campei Hum, boa Nossa Juro que ele tinha defendido Resolê o maluco, olha aquilo Pô Ele pulou bem na hora Tá porra Nice Meu Deus, mano Quanto cai em missão Nossa Fui fraco Ele foi no chão Boa Caraca Ai, meu Deus Passa Puba Controla Puba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Boa Opa aí Parece solador, solador de casadas Gorda Uuuu, God Ih, gorda aqui GG's Mais um Boa Ah Hum Não, ele errou ela Caralho Ui Ah, meu Deus Ah, esse fim faltou uma Pode ir, pode ir Nossa, é muito bom esse fim Eu subi muito errado Toma Mano Vê se Nossa Foi gol Acho que ia ser gol Desclickers Deu no cofrucuro, cara Uuuuh Foi Calma, cara Bom, amor O cara é bom? Nossa Meu Deus Manda pra mim, manda pra mim, consegue mandar? Sua Oh, meu Deus Mano, que porrada Caralho Caralho Pô, tipo Dá um pré-jump Ó Inplay Meu Deus, mano Oi Pega esse oi aí, ó Nice Ó o gol, o gol do pai Ó Bum Nossa Porra Jantei Nossa Bela Bela Uau Vai errar Consegue Consegui Bati, bati, bati Bati, bati De cozinho? Nossa Pra mim, tô no lado, tô no outro lado Boa Boa Completa Isso é boa No Nossa, foi errado Foi bom Toma Mais um Toma Ih, foi pra ele Ah, relax Toma GG GG